Salve, salve, Fusqueiro! Salve, salve, Fusqueiro! Salve, salve, Fusqueiro! Salve, salve, Fusqueiro! Estou aqui na rodoviária do Rio Preto da Eva. Vim fazer umas filmagens aqui, só que não deu certo. Fazer uns vídeos aqui do Fusca Convencível, mas não deu certo não. Hoje é 31 de agosto de 2020. Vou postar esse vídeo hoje quando eu chegar em casa para vocês. Assim que eu chegar em casa, tá bom? Aí, aproveitei e fiquei na minha irmã aí, na minha tia, irmã de criação. E vi visitar também o irmão de criação, meu tio José Adarias. Tava um bocado de tempo que eu não tinha vindo aqui, ó. Aí modificou muita coisa. Mas os bairros do município aqui, tá tudo no buraco. Tá só emburacado no preto da Eva. Os bairros, né? Eu tô falando os bairros. As principais tá tudo ok, tudo bacana, entendeu? Mas fora isso aí, deu tudo certo a viagem. Não deu 100% certo porque eu queria fazer o vídeo do Fusque Convencível. Aí eu tive que ir embora rápido. Tô aqui na rodoviária esperando sair, esperando chegar o ônibus. Vou pegar o ônibus das quatro horas. Já são três e trinta já. É rápido, ele chega e... Vou chegar em casa à noite. Isso aí é o... O mensagem que eu deixo para vocês aí é que insista, persista, não desista dos sonhos, dos objetivos de vocês, tá bom? Dificuldade todos nós temos, mas nós temos uma arma muito grande dentro do nosso coração, que é a fé. A fé, ela é a certeza de tudo o que se espera, o convicção de fatos ou coisas que não se vê. Hebreus 11, tá em Hebreus 11 na tua Bíblia aí, fala isso. Então fé é a certeza, né? O medo, o medo o que é que é na psicologia e na Bíblia também. O medo é a falta de fé, tá legal? Um puxa o outro. Fé é a certeza, medo, falta de fé. Não tenha medo. Tudo que você for fazer, faça com fé, com certeza de que tudo vai dar certo. Um abraço a todos. Fica com o nosso poder superior e o meu é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. De vocês aí eu não sei. Um abraço a todos. Se eu chegar em casa eu vou postar esse vídeo no canal aí.